Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer esse modelinho aqui de lacinho. Ele é bem facinho de fazer, tá, gente? Ele só é complicadinho de segurar as dobrinhas, mas eu vou dar uma dica aqui pra vocês e vai ficar tudo certo, tá bom? Ele tem lado esquerdo e direito, tá? Mas vocês podem fazer os dois pro mesmo lado também pra se desencontrarem, aí fica a critério de cada um. Ele fica bem bonitinho, gente. Olha, dá pra vocês fazerem kit com ele, tá? Pra parzinho, gente, eu acho ele já um pouquinho maior. Tá? Ele tem aqui, ó, deixa eu medir pra vocês. Ele fica aqui, ó, em torno de oito centímetros, tá? De comprimento, assim, ó. Só que de altura ele fica grandinho, tá? Então, ele fica com sete centímetros, ó, quase sete centímetros, tá vendo? Então, eu já acho que fica um pouquinho grande, mas, tá? Fica a critério de cada um aí também. Então, bora lá passo a passo. A gente vai utilizar... Ah, essas fitas que eu estou utilizando são todas na minha loja, tá? O bico de pato também é da minha loja. As mantas de strass também é da minha loja. E as papeletas são da Vanessa Laís, tá? Eu vou deixar meus contatos e os fornecedores todos na descrição pra vocês. Então, bora lá, gente. A gente vai utilizar essas medidas aqui, ó. Fita número nove, dois pedaços de dezoito centímetros para a base e quatro pedaços de dezesseis centímetros para o laço de cima, tá? Esse lacinho, gente, eu vi num canal de estrangeiro, tá? Eu não sei o nome do lacinho, então eu vou... Eu não vou colocar, tá bom? Porque eu também não sei nem o nome da criadora, né? Da moça que fez também em russo, então não dá pra entender, tá bom? Então, só vou... Só vou colocar aqui pra vocês. Então, essas daqui são as medidas. Eu vou deixar aqui na descrição também. Gente, aqui eu vou começar pela base, tá? Já vou deixar ela prontinha aqui pra facilitar, ó. Meu pedaço de dezoito centímetros, tá? Eu peguei dois pedaços aqui, ó. A gente vai dobrar ao meio. Se vocês preferirem, gente, vamos colocar um alfinetinho aqui pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem, tá? Ó, dobrei ao meio e vou colocar um alfinetinho aqui, ó. Tá? Ó, coloquei o alfinete, gente, eu vou passar essa ponta aqui, ó. Eu vou passar um pouco do alfinete, tá? Ó, assim. E desse lado também eu vou passar a mesma distância que eu passei. Então, vai ficar assim, ó. Aqui eu vou vir, ó, vou virar e vou alinhavar em cima desse alfinete aqui, ó. Em cima da marcação desse alfinete, tá? Ó. Então, vem um, dois, posso soltar esse alfinete aqui, ó. Três e o quatro. Tá? Ó, quatro pontos aqui. Vou puxar, ó. E vou reservar essa parte e vou fazer o mesmo processo com essa, ó. Vem aqui. Eu gosto de colocar o alfinete pra vocês verem nesse lacinho aqui, ó, porque fica mais fácil pra vocês verem como que a gente passa a mesma quantidade de um lado pro outro, tá? Do que só a marcação, ó. Marquei o meio aqui, eu venho com essa ponta, passo um pouco, ó, em torno de meio centímetro, tá vendo? E aqui eu volto, ó, e passo também na mesma quantidade que eu passei. Tá bom? Vem aqui, novamente, ó. Vou ajeitar aqui as pontas e vou virar alinhavando. Tá? Ó, nessa altura do alfinete, ó. Um, posso soltar, ó. O dois. Vem um pouquinho mais espaçado. Três e o quatro. Aqui a gente vai juntar, ó. Tá vendo? Eles ficaram do mesmo tamanho, ó. E agora a gente vai franzir. Vou franzir, ó, e vou dar em torno de duas a duas voltinhas, de duas a três voltinhas, tá? Ó. Aqui, e vou fazer o arremate aqui atrás, ó. Passo aqui. E vou franzir, é, arrematar aqui, tá? Vou cortar, ó, a linha. E vou ajeitar aqui pra vocês verem como vai ficar. Tá vendo, ó, que bonitinho? Fica bem delicadinho. Vou reservar essa ponta aqui. Ó, gente, e agora a gente vai fazer o lacinho de cima, tá bom? Aqui, ó, são os pedaços de dezesseis centímetros. Eu tô fazendo com fita dupla, tá? Tô fazendo com essa cor cento e oitenta e um e esse rosa bebê aqui, tá? Tá? Então, aqui, ó, lado esquerdo e direito, conforme eu falei pra vocês, em uma das pontas da esquerda, vocês vão marcar um centímetro, tá? Ó, um centímetro aqui, ó. E aqui também, um centímetro da ponta da direita, tá? Eu coloquei o alfinete, gente, que eu acho que fica mais fácil pra vocês entenderem, tá? Ó, então, aqui, essa parte aqui, ó, as que vocês querem que fiquem aqui, ó, aqui embaixo, vocês deixam virada pra baixo, tá bom? E, consequentemente, aqui, desses detalhezinhos pra cima. Então, aqui, eu vou deixar essa parte assim, ó. Eu vou trazer essa ponta... Não, deixa eu fazer essa daqui primeiro, vai. Ó, eu vou trazer essa ponta até aqui, ó. Tá? Até a altura do alfinete. Trouxe a ponta aqui. Aqui, eu vou ajeitar, ó, porque sempre vai ficar sobrando um pouquinho de fita, tá? Mas não tem problema, não. Fica bonito mesmo assim. Ó, até a altura de um centímetro. Aqui, eu vou colocar um alfinetinho pra... Um bico de pato só pra não escorregar, tá? Ó. Coloquei aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar... Essa ponta aqui e vou colocar aqui pra cima, ó. Venho, coloco essa ponta aqui pra cima. A gente vai fazer esse biquinho aqui, tá? Nessa parte aqui, gente, eu gosto de fazer assim, ó. Pra facilitar, conforme eu falei pra vocês que eu ia dar dica, né? Dá uma queimadinha aqui na ponta, ó. Pra facilitar na hora da gente alinhavar, tá bom? Ó, dá uma queimadinha. Pronto. Fiz a queimadinha aqui, ó. A ponta tá assim pra cima, agora eu venho e desço ela aqui, ó. Essa parte eu não vou queimar, tá? Essa parte eu não vou... Selar, não. Então, vai ficar assim, ó. Agora, gente, essa pontinha aqui, ó. Essa voltinha, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou empurrar essa voltinha aqui pra baixo, ó. Tá? Empurrar ela pra baixo. E vou dobrar essa pontinha, ó. Ó. Venho e dobro essa pontinha. Aqui a gente ajeita, ó. Tá? Sempre ajeitando pra ficar bem retinha. Fica em torno, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Fica em torno, ó. De meio centímetro dobrado, tá vendo? Meio centímetro. Aqui, ó. Eu também venho e vou dar uma selada aqui, ó. Tá, ó. Essa ponta aqui, ó. Você pode tirar o alfinete e passa a mão assim na fita pra sair a marcação. Tá? Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou fazer o seguinte. Essa parte também é fácil, tá, gente? Ó. Eu vou pegar... Eu vou empurrar essa fita pra cá, ó. E vou colocar essa pontinha em cima dessa parte que a gente dobrou, ó. Então, tá assim, ó. Eu venho e empurro pra cá, ó. E coloco essa pontinha aqui em cima. Deu pra entender? Se vocês tiverem dificuldade de já fazer assim, ó. É só vocês colocarem aqui pra cima, ó. E descer essa ponta. Tá? Aí, aqui eu vou organizar, ó. Essa parte de trás vai ter que ficar encaixadinha aqui também. Tá? E aqui eu vou dar uma selada também, ó. Vou colocar um biquinho de pato desse lado. Tá? Coloquei o bico de pato desse lado, ó. E essa pontinha aqui, gente, eu também venho, ó. Vou dobrar, ó. Venho e dobro também, tá? Com a mesma distância da de baixo. Com um entorno de meio centímetro. E aqui eu vou dar mais uma selada. Ó. Vai ficar dessa forma. Eu já vou alinhavar essa parte, gente, pra não soltar, tá bom? Então, aqui, ó. A gente vem alinhavando, ó. Pra ser sincera pra vocês, eu não contei a quantidade de pontos, tá? Eu só vim, ó. E peguei todas as partes, ó. Primeira pontinha, ó. Tá? Eu só vim, ó. E peguei todas as partes. Aqui eu vou empurrar a fita. E aqui, ó. Eu venho, dou um pontinho aqui. E esse pontinho aqui, segundo, ó. Eu venho e pego a outra parte, tá? Gente, eu acho essa cor dessa fita maravilhosa. Essa 181. E aqui a gente vai pontuando, ó. E eu vou dar outro pontinho aqui também, tá? Então, vim, ó. Peguei tudo. E agora, eu vou franzir, ó. Vou franzir. A gente ajeita aqui atrás, ó. Os gominhos, tá? Os gominhos, a gente ajeitando aqui atrás, ó. Fica mais fácil pra gente arrumar aqui na frente. Aí, aqui eu venho, ó. Vou segurar. E vou passar aqui, ó. Entre os gomos, tá vendo? Pra prender. As partes eu vou fazer colada, tá bom? Tenho recebido bastante mensagem que tá... Tem gente que tá se identificando mais, assim, com as partes coladas do que costuradas. Quando eu faço em off, gente, o teste, eu sempre faço, é... Costurada, tá? Mas como aqui no canal tem muita gente que tem dificuldade, eu tô fazendo assim pra vocês. Então, aqui, ó. Agora, eu venho e vou cortar. Tá? Vai ficar assim, ó. Essa partezinha, assim, ó. Vou reservar essa ponta, tá? E vou fazer a outra com vocês. Gente, como eu falei, tem lado esquerdo e direito, né? A gente fez a ponta pra direita, agora a gente vai fazer a ponta para a esquerda. Ó. Venho. Vou trazer essa ponta aqui, ó. Até a altura do alfinete. Até a altura do alfinete. E aqui, aqui na pontinha, ó. Eu venho e vou colocar um bico de pato. Tá? Fiz isso daqui, ó. Essa ponta agora, ó. Vem e sobe. Ó. Tá aqui, sobe. E aqui, eu venho e vou selar. Deixa eu só arrumar direitinho aqui, ó. Pra eu poder selar. Tá? Fiz assim, ó. Agora, eu venho e desço. É que a mão esquerda é sempre mais chatinho, né, gente? Quem é... Pra quem é destro. E aqui, ó. Eu venho e vou descer. Tá? Desci. E vou encaixar todas as pontinhas aqui, ó. Fiz isso. Ó. Agora, eu vou tirar esse alfinete, tá? Ele já pode tirar. Aqui, gente, ó. Nessa voltinha, tá vendo? Nessa voltinha, ó. Eu vou encaixar ela assim pra frente, ó. E aqui, eu venho e vou dobrar. Tá? Os meios centímetros. Meio centímetro. Venho, dou uma selada também. Tá? E aqui, ó. Vai ficar dessa forma. Agora, essa ponta aqui, ó. A gente vem e vai fazer assim. É igual eu falei. Se vocês tiverem dificuldade, sobe aqui, ó. E desce pra cá. Tá bom? Deixa eu só virar aqui, gente. Porque eu consigo me organizar melhor, tá? Bom. Venho, dou uma seladinha aqui também. Vou colocar um bico de pato. E nessa parte aqui, ó. Eu venho e vou dobrar também. Tá? E aqui a gente selo, tá? Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou vir alinhavando. Gente, eu vou alinhavar em off, tá? Pra não ficar muito longo o vídeo. Então, eu já volto com vocês. Ó, gente. Já voltei com as duas partes alinhavadas, tá? Agora, a gente só vai colar. Eu vou passar cola quente aqui, ó. Nas pontinhas, tá? Vocês também podem estar fazendo, gente, costurado, mesmo depois das duas partes prontas, tá? Aí, vocês só passam a linha de uma parte pra outra, porque aí fica bem presinho também. Ó. Aperta aqui bem, ó. Pra secar bastante, tá? A cola tem que esfriar. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou pegar a minha base. Pra esse laço, eu tô usando o bico de pato, ó. Vou medir aqui pra vocês, ó. De cinco centímetros e meio, tá bom? Até uns seis centímetros fica bom pra utilizar esse lacinho aqui, ó. Vou pegar a minha base, ó. Vou passar cola quente aqui, tá? Vou passar nas duas partes, ó. Desse lado e desse aqui, não só no meio. E vou colocar o lacinho aqui em cima. Aí, o lado também vocês escolham, tá, gente? Ó, ele fica essas voltinhas aqui. Mas fica como se fosse um detalhezinho que também fica bem bonitinho, tá? Vou secar aqui, ó. E agora, eu vou pegar o bico de pato, tá? Vou pegar a minha Tecbond 3. Eu colo o bico de pato com ela. Vou passar aqui, ó. Vou passar um pouco, tá vendo, ó? E espalho depois com o bico, ó. Não passo muito, não, tá, gente? Pra não ficar muito melecado também. E aqui, a gente vem, ó, e vai posicionar o bico de pato aqui atrás, ó. Aí, a gente espera secar um pouquinho. Ó, gente, deu aquela secadinha, ó. Agora, a gente vem e vai fazer o acabamento, tá? Eu vou pegar a fita número 2 aqui, ó. Eu vou passar um pingo de cola aqui na ponta. Eu vou começar esse acabamento pela frente, tá bom? Então, eu venho, ó. Vou posicionar aqui. E vou fazer as voltinhas, ó. Abro o bico de pato. Passo aqui no meio certinho, ó. Vou aconchegar a fita aqui na frente. Eu vou fazer duas voltas completas, tá? Novamente, eu abro o bico de pato, ó. E passo certinho. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ajustar ele aqui na frente. Vou puxar a fita, tá? Porque eu quero que esse miolinho fique mais justinho do que frouxinho. Então, ó. Vim, fiz isso daqui. E vou fazer a segunda volta aqui, ó. Eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui no meio. Só pra fita prender mais, tá? Ó. Venho, vou passar aqui, ó. E vou finalizar aqui atrás. Ó. Vou pegar minha tesoura. Vou cortar aqui, ó. Selo. Passo a cola quente, ó. E vou finalizar aqui dentro, tá? Agora, gente, esse espacinho que ficou aqui, ó. Eu vou passar um pouco de cola quente aqui também, ó. Aqui no meio, ó. Só uma fileirinha aqui no meio. E aqui, ó. Eu vou abrir e vou encaixar aqui dentro, tá? Pro acabamentinho ficar escondidinho. Tira os fiapos de cola, né? Que irrita que só esses negócios aqui. Ó. E o acabamento aqui atrás fica assim, ó. Tá? E agora eu vou virar o meu laço e vou finalizar ele com a minha manta de estrasco avejada. Tá? Com corrente. Eu vou passar cola quente, ó. Cola não, cola quente não. Até que bonde aqui no meio, ó. Vou posicionar aqui. E vou pressionar. Tá? Enquanto eu tô segurando aqui no meio, ó. Eu vou virar e vou passar aqui nas laterais, ó. Passei na lateral também. E vou abraçar a fita, ó. Tá? Abraço a fita aqui, ó. Segura. E eu vou virar, ó. Continuo segurando aqui e vou fazendo essa parte aqui, ó. Aqui a gente vem, ó, e pressiona. Vou ajeitando aqui o laço, tá? As vezes fica bem diferente, gente, aqui também, por conta da fita ser um tamanho diferente da outra, tá? Essa daqui verde, ela é da Sandin. E essa rosinha, ela é da Yama, que eu recebi deles. Então, eles dão essa diferencinha. Essas aqui, ó, já dá menos, tá vendo? Porque ela é da Sandin mesmo, as duas. Vou pegar a minha papeleta pra mostrar pra vocês como vai ficar, tá? Pera aí só um pouquinho. E aqui, ó. A gente vem e coloca o nosso lacinho. E fica essa fofurinha aqui, gente, ó. Fica bem bonitinho, né? Bem delicadinho. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Se vocês gostaram, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos, tá bom? E siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram, porque eu sempre tô postando as coisas lá. Tá bom, gente? Então, é isso. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.